Oi Dona Patrícia, o que o senhor está fazendo? O senhor não recebeu ordens para estar olhando o seu carro, né? Dá licença, ele está me ajudando aqui, está me auxiliando, qual que é o problema? O senhor põe a Dona Patrícia, olha, ele cumpre ordens que vêm de mim, além do mais do seu esposo, o seu Sebastian, ele não gosta que a senhora fica pedindo orientação para poupar. Peraí, 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 desde quando eu preciso de autorização do meu marido para falar, para pedir ajuda para qualquer pessoa? Não gostei. Só quis ajudar, eu quero evitar o conhecimento do nosso chato. Não está ajudando, está atrapalhando e me colocando num lugar que eu não gostei. Eu só estava olhando a bateria do carro dela, sabe assim? Mas o senhor precisa esperar ser orientado a... Ele não precisa esperar nada, ô Luiz Carlos, muito obrigada, tá? Eu vou ligar o carro para ver se está funcionando. Você pode só segurar para mim? Esse guarda-poupa, por favor? Eu segurei, esse guarda-poupa. Cada uma. É a orientação, né? Você não pode sair metendo a mão, querendo fazer tudo. Beleza! Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor, tudo bem? Tudo. Nossa, eu tive um problema aqui com o carro, não estava querendo ligar de jeito nenhum, mas um funcionário seu aqui me ajudou. Nossa, um anjo. Ai, que bom. Quem foi que te ajudou? Eu não lembro o nome dele agora, eu esqueci, mas ele é novo aqui. Nossa, amor, eu acho que você tinha que dar uma oportunidade para ele. Ele foi tão prestativo comigo. Não, pode deixar que eu vou descobrir quem foi e com certeza serei prestativo, tá bom? Ai, obrigada, amor. Ó, te amo, tá? Ah, já que você está aqui, dá uma passadinha aqui no escritório, né? Ah, então tá, beleza. Estou indo aí, viu? Beijo, te amo. Beijo, te amo, tchau. Luiz Carlos, seguinte, depois que você terminar aí, dá uma organizada na cozinha também, naquelas duas. Ah, tem um esfregão também lá na cozinha, você pega e dá uma limpadinha nesse chão aqui, que entrou uma poeira, bateu um vento, dá uma limpada nisso aqui, por favor, tá? Tá, tudo bem. Beleza. Você só tenta dar uma utilizada. Certo, certo, eu vou ser mais rápido aqui. Uhum. Aqui. Desculpa. Olá, senhores, tudo bem? Olá, senhor. Bom. Quem que foi o vendedor novo que ajudou minha esposa mais cedo? Ah, fui eu. Sim, ela esteve aqui mais cedo e eu dei todo o suporte que ela precisava. Ela estava com defeito. Muito obrigado, tá? Eu acabo de conseguir levar o carro dela na mecânica para dar uma olhada. Deu tudo certo. Conseguiu resolver, né? Sim, pessoal, muito obrigado. E ele quem é? Ele está fazendo serviços gerais aqui da loja. Ele entrou agora, é novo. Ah, tá aqui. Eu trabalho de serviços gerais. Está com camisa igual? De vendedor também? Ah, assim... Eu pensei em dar um treinamento para ele, de repente. Ele ficar mais perto de mim, como vendedor. Então, ele acaba, de repente, aprendendo. Eu vou indo aqui na loja. Aí, eu pensei em deixar ele mais arrumadinho. Que bom. Parabéns pela atitude aí. O senhor tem algum conhecimento na parte mecânica de carro? Ele até tem um pouco de conhecimento, sim, mas nada, por enquanto, muito significativo aqui para a loja. Ah, sim. Mas aprofunda ele, passa direitinho a questão de modelo de carro, valores, como que a gente avalia os carros para ser comprado, beleza? Claro. Passa essas informações para ele. Está ouvindo, né? Se dedica aqui. Tem muita questão. A gente fala, tem dois carros que entraram e o cliente está querendo fazer a troca. Tem como você dar uma avaliada, por favor? Para já. Só deixar comigo. Eu vou dar uma saída, aí você avalia e depois me fala se precisa fazer manutenção. Não, tudo bem. Beleza? Eu vou dar tudo para o senhor já, já. Bom trabalho, tá bom? Fica logo, Sebastião. Douglas, por favor. Chegou? Pode sentar aí. Com licença. Cadê o seu chave ali lá que você está ali? Chama ele para... Luiz Carlos, por favor. Com licença. Então, vocês deram uma olhada no carro lá que eu falei, os dois carros que querem estar na troca? Ah, sim, claro. Está tudo certo, está tudo sob controle. Eu já olhei tudo, revisei, tudo certo. Acho que até chegar no capítulo e-mail. E como é que está, está ok? Pode fechar o negócio? Pode fechar. Precisa, pode fechar. Está perfeito. Ah, perfeito. Passou, explicou para ele também? Ele estava perto. Eu fui explicando como é que funciona, como é que é feita, toda essa avaliação. Preparar tudo. Preparar tudo. Isso é interessante. Espera aí. Se você não aprendeu. Um ótimo vendedor aqui na nossa empresa. É. Ele pode chegar lá. Espero que você dê uma olhadinha no e-mail que entrou aqui. A ficha do cliente foi aprovada. Olha, Gloria, só entrar em contato lá com aquela cliente que passou a ficha, a Maria Clara, e avisa que a ficha dela está aprovada, está bom? Oi, amor. Oi, tudo bom? Tudo bem. Olha, eu estava conversando aí com o Douglas que ajudou seu carro, arrumou seu carro. Não, não. Você ficou tudo certinho, né? Não, ele não me ajudou, não. Quem me ajudou, eu não queria falar, mas eu acabei fazendo tudo. Com licença. Quem me ajudou, você é tão simpático, Luiz Carlos. Obrigada, viu? Você foi um anjo na minha vida. É, eu me instruí muito bem. O Douglas não queria nem deixar, inclusive, ele me ajudar. Não, eu não estou entendendo. Foi ele ou foi ele que te ajudou? Foi esse senhor simpático aqui, Luiz Carlos. Não, mas eu o instruí. Licença. E conforme ele aprendeu, ele fez um minutinho. Então, eu disse para fazer. Claramente, você falou que não era para ele ajudar. Inclusive, sabe o que ele falou? Que você não gosta que ninguém me ajude. Falei, como assim? Agora eu preciso de ordem para alguém me auxiliar aqui? Não, é que é princípio, Luiz Carlos. Você não entendia, não sabia ao certo o que fazer. Aí eu disse, calma, espera. E aí eu me instruí para que ele fizesse. Pois tá, Luiz Carlos. Foi isso que você gostou. Obrigada, tá? Você me ajudou demais naquele dia. Eu acho que a senhora entendeu errado. Eu que não estou entendendo. Só que é o seguinte, está chegando a cliente aqui agora, para ir buscar o carro. Tem uma feta, uma venda para fechar. Depois a gente volta nesse assunto, tá bom? Vocês podem voltar a trabalhar. E amanhã a gente vai fazer a reunião e vai conversar sobre eles, tá bom? Tá certo. Vocês estão dispensados, tá? Não, está muito mal entendido. Depois eu quero entender tudo isso, tá? Com licença, vou voltar para lá. Sujeitinho de parte com esse Douglas, tá? É, mas depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Ah, não é isso. Valeu aí, Douglas, estou indo. Ah, espera aí, Luiz Carlos, estou lá no seu. Bom, eu saí da sala do chefe agora há pouco e... Cara, você foi dispensado. Não precisa voltar mais. A gente vai acertar as suas contas. Dispensado por quê, Douglas? É, sabe como é, né? Coisa de chefe. E houve um mal entendido também. De repente foi por causa disso. Mas olha, você não vai ficar desassistido não, tá? Como eu te ajudei a entrar aqui, eu vou ver outro trabalho para você também. Eu te ajudo nessa. Como assim, Douglas? É um mal para o esse. Eu estou precisando tanto desse emprego. Pois é, é uma pena. Ah, mas é isso. O senhor está dispensado, Luiz Carlos. Obrigado, tá? Eu tenho para o seu foco. Beleza. Boa sorte. Obrigado. Boa tarde. Seu Sebastião, igual o senhor, tudo bom? Parou de trabalhar com a gente para trabalhar aqui, cara? Por que você fez isso? Não, senhor Sebastião. Eu não fui mais trabalhar porque o Douglas me disse que não quis pensar no meu serviço. Não. Momento algum eu te mandei embora. Ele falou que você pediu para sair, que ele não queria mais trabalhar com a gente. Não, senhor Sebastião. Eu jamais queria ter saído da empresa do senhor. Então, a pedagoga engana aí, cara. Pois é. Alguma coisa estranha aqui no Douglas está danado mesmo. Vamos fazer o seguinte. Mas você gostou de trabalhar com a gente? Quer trabalhar com a gente? Ah, muito, senhor Sebastião. Eu gosto de trabalhar com carros, sabia? Sempre quis. Desde criança eu gostei. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Passa lá amanhã para a gente conversar. Tudo bem. Tem uma proposta boa para você, tá bom? Opa, obrigado. Mas o senhor vai querer beber alguma coisa agora? Dá um cafezinho, um pão de queijo. Ah, tudo bem. Tudo bom, Oscar? Obrigado. Oi, Douglas. O que o senhor está fazendo aqui? O senhor não trabalha mais aqui, né? O que aconteceu? Douglas. E que o patrão não pode deixar... Não é possível. O patrão foi redutivo no Scarlet. Não é melhor que você saia daqui. O patrão pode se irritar ao estiver aqui. Ele já dispensou. Eu sei que deve ser difícil para você superar. É um trabalho bom. Opa, bom dia. Bom dia, Sebastião. Senta aí que a gente precisa começar, tá? Não sei se. Então, eu encontrei com esse homem trabalhando como garçom porque você o demitiu. Tem alguma explicação sobre isso? Olha, Sebastião, diante de todo aquele inconveniente que houve, e eu trouxe aqui para consertar o que foi o erro que eu tenho trazido ele para cá. Mas de momento algum eu pedi para você demitir ele, cara. Eu nem conversei com você. A gente teve aquela conversa, a gente falou que ia ter a reunião. Você chegou me falando que ele pediu para ir embora. Aí eu encontro com uma pessoa na rua e ele fala que você mandou ele embora porque eu mandei. É que de certa forma, por isso que a gente fala para ele. Você se sentiu. Olha só, chega, 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 tá? Eu já conversei com ele, ele já me explicou tudo, eu recontratei e a partir de hoje ele vai trabalhar com a gente, tá? Tudo bem, eu continuo orientando ele ao que fazer. Não, você não vai continuar orientando ninguém. A partir de hoje ele vai supervisionar tudo. Ele que vai analisar os carros que entram para ser comprados agora, tá ok? E você, e você vai para serviços gerais. Não é isso, Guilherme? Você vai assumir a função dele, vai para serviços gerais. E ele vai assumir a administração dos vendedores a partir de hoje aqui na imprensa. Sebastião, o senhor sabe da minha qualificação. O senhor sabe o quanto eu batalhei para chegar no carro. Eu posso falar em mais do que você quiser fazer. Não, não, Sebastião, por favor. De qualquer forma, eu agradeço muito pelo convite que o senhor me fez de assumir. com a liderança que tem na sua empresa. Mas o senhor só teve a oportunidade de me conhecer graças ao Douglas. De qualquer forma, num momento difícil, ele que me trouxe para cá trabalhar na sua empresa. Ok, tudo bem. Ele fica no serviço gerais. Vou lá para ele para limpar os carros, para ir chegando. E vai ensinando para ele como trabalhar, ok? Eu vou, uma pessoa vai te explicar tudo aqui sobre a questão da empresa, onde fica toda a documentação, os computadores, tá? Vai te informar, menos ele, não ouve nada que ele te falar daqui para frente, tá? O que ele te falar, você vem falar comigo, tá bom? Outra pessoa vai te orientar daqui para frente. Tudo bem. De qualquer forma, estão aqui as licenças que o senhor já tinha me pedido antes. Luiz, vou te mostrar como que a nossa loja funciona, para você entender de uma vez por todas, como que é o processo da nossa estrutura. Aqui, nós fazemos atendimento para os nossos clientes, tá? Esse é um envelope que a gente entrega para os nossos clientes toda vez que eles compram, efetuam a compra de um carro, correto? Então, você vai pegar o processo dentro desse envelope, guardar os documentos e entregar para o cliente, correto? Também. Bom, nessa última mesa aqui, é onde a gente faz o processo de financiamento. Você vai pegar, trazer o seu cliente aqui, abrir o nosso computador e passar a fecha de financiamento. Então, para você fazer o negócio funcionar, a primeira coisa que você tem que mostrar para eles é o processo. Como que funciona tudo isso? A perseguição, por mais difícil e dolorosa que seja, sempre nos prepara para grandes coisas. Nos momentos ruins, acredita em coisas boas, pois o melhor ainda está por vir.